Uma mulher foi queimada por uma pessoa, esse caso aconteceu no Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia. Camila Rodrigues, boa tarde pra você. Oi, Loares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Isso mesmo, nós estamos no Jardim das Cascatas, aqui em Aparecida de Goiânia. A casa dessa mulher fica bem ali naquele portão que tá aberto, um portão de palete que está aberto. O que a gente apurou de informações aqui, Loares? Que essa mulher estava com o marido, ali no quintal os dois estavam sentados conversando, quando um homem com uma tornozeleira eletrônica, que é conhecido aqui do pessoal da região, chegou e começou a discutir com os dois. Esse homem estava com uma lata de tiner, ele jogou esse tiner no rosto e também no tórax dessa mulher e depois acendeu um isqueiro e também arremessou contra essa mulher. Ela ficou bastante ferida, o socorro chegou rapidamente, o corpo de bombeiros foi acionado, chegou e levou essa mulher aí com queimaduras de primeiro e segundo graus pro hospital. A gente ainda não sabe qual foi a unidade de saúde para o qual ela foi levada. A gente sabe também, Loares, a gente apurou aqui que logo depois disso, o marido dessa mulher que viu tudo isso, que presenciou essa cena, ligou pra polícia militar e aí a polícia militar conseguiu fazer uma varredura aqui nas imediações e com as características que foram repassadas aí pelo marido dessa mulher, eles conseguiram prender esse homem. A gente ainda não sabe qual foi a motivação que levou esse homem a atear fogo nessa mulher. Outras pessoas aqui, alguns vizinhos, a gente conversando com eles, eles me disseram que esse homem que usa tornozeleira eletrônica é um ex-marido da vítima e que ele não aceitava o fim do relacionamento, não aceitava que ela tivesse outro homem, não aceitava que ela estivesse namorando novamente e que por isso ele teria ocasionado esses ferimentos nessa mulher, mas isso, claro, fica tudo, essas investigações ficam a cargo agora da polícia civil. A gente continua acompanhando toda essa situação por aqui, inclusive um outro homem que mora aqui é um lote com duas casas e o outro morador chegou a ser atingido também por parte desse tínero, ele não quer gravar, ele disse que também ficou ferido, está bastante assustado com toda essa situação porque ele viu, ele disse que é uma grande amiga dele, viu ela sendo queimada e agora a gente está tentando entrar em contato com a unidade de saúde, para saber o estado de saúde dessa mulher. O Loares. Pois é, e a informação de que ela foi levada para o Gol, que tem ali uma central especializada em queimaduras. Obrigado, Camila Rodrigues.